Música Confira o debate sobre a questão habitacional no projeto da cidade com o professor Nabil Bonduque. Obrigado professor Carlos Roberto. Está aberto para as perguntas, mas eu já vou me antecipar na primeira. Você é um dos pioneiros a fazer um outro tipo de pesquisa, de um grupo de pesquisadores, que vai trabalhar não mais uma noção de importação de ideias, mas de circulação de ideias. Através de alguns personagens que você percorre, como Saturnino de Brito, Barry Parker, que você estuda em primeira pessoa, além das cidades planejadas e também o Cropótico. E me lembro de um seminário seu na Unicamp sobre o Cropótico, falando da... E você cunha nisso um termo ressonâncias. Você poderia explicá-lo para nós entendermos melhor como que isso se dá, já tratando-se daqui no Brasil? O termo ressonância, na verdade, eu tomei da física, da acústica. Buscando escapar a noção de influência, que era uma noção, de certa maneira, mais difundida anos atrás, hoje, de certa maneira, já demodê. Influência, de certa maneira, remete muito a uma via de mão única. Um determinado modelo influenciou uma determinada realidade. A ideia de ressonância no sentido acústico, o que é a ressonância? A ressonância é o som que se tem a partir do elemento que o absorve. A ressonância incorpora, portanto, o receptor. Nessa medida, a ideia de cidade-jardim, conforme foi recebida nos Estados Unidos, no Brasil, no Uruguai, na África do Sul, na Austrália, no Japão, que foram países para onde ela se difundiu, encontrará meios diferentes, ressoará diferentemente. Então, de certa maneira, não é um termo sem maiores pretensões teóricas, além dessa de buscar escapar uma noção unidirecional. Hoje nós temos uma série de outras tentativas de discutir esse fenômeno de circulação e recepção, incorporação, adaptação de ideias, no campo da arquitetura, no campo do urbanismo, e poderíamos estender para outros campos no âmbito da cultura. Menciono aqui, apenas para fazer uma referência, a ideia de nebulosa que Cristian Topalov vem desenvolvendo já há alguns anos, com uma concepção de nebulosa reformadora, que tem sido uma chave de leitura para ele entender um conjunto de reformas que vão se fazer no plano legislativo e institucional na Europa, no início do século XX, na virada do XIX para o XX. Ele utiliza essa noção de nebulosa, uma noção que Margareth Pereira também vem utilizando, de uma maneira muito próxima da Topalov, e associa essa noção de nebulosa à noção de rede, que é uma noção que também me parece muito interessante para nós pensarmos esse processo de difusão de um ideário no campo do urbanismo, no campo da arquitetura também. A ideia é que se constitui redes de profissionais construídas a partir de viagens, divulgação de livros, tradução dos livros, enfim, difusão de ideários a partir do surgimento de movimentos no campo do urbanismo, no campo da arquitetura. Então, acho que, além de ressonância, nós podemos estar trabalhando com outras noções que podem ser operativamente muito úteis para entendermos exatamente esse processo de circulação de ideias nesse campo. professor, eu tenho uma pergunta aqui um pouco provocadora, no sentido que as nossas faculdades todas se chamam faculdades de arquitetura e urbanismo, não? e eu frequentei as suas aulas na especialização e no mestrado na PUC e estudei muito as obras desses grandes urbanistas, passando pelo Le Corbusier até a Choé, todos, Soriemata, enfim. São coisas, inclusive, que eu dou nas minhas disciplinas para os meninos. Eu queria saber, a gente, claro que o mundo continua fazendo projetos de cidade. Nós temos todos os projetos de reconstrução das cidades europeias, mais contemporâneos, vamos começar aí por Londres, o Canary Wharf, vamos passar por Belém, que é o, vamos dizer, que eu me lembre a memória, o grande projeto urbano contemporâneo, unitário, feito por uma pessoa, praticamente conduzido por uma pessoa, por um espaço de tempo muito longo, e aí todas as cidades, vamos dizer, do Oriente Médio e as cidades orientais em geral, chinesas e etc. E aí a grande diferença entre todos esses projetos. Mas eu me pergunto se, na sua opinião, existiu um momento da história no qual a teoria do urbanismo perdeu completamente o seu sentido, ou seja, se existe um livro último, fundamental, de teoria do urbanismo, onde depois essa coisa se despedeu por causa dessa cultura fluida, nova, que a gente vive hoje em dia. E que obra foi essa, eventualmente? Bem, eu não sei se eu concordaria que se perdeu, porque nós vemos surgir novas concepções urbanísticas. muitas vezes, muitas vezes, se não concepções, novos termos no campo do urbanismo. Me remeto aqui à ideia de sustentabilidade, como ela alcançou o urbanismo e passa a se pensar a noção de cidade sustentável. com todas as imprecisões que esse termo sustentável pode carregar consigo, com suas digressões, na medida em que virou um termo quase que um cifrado para justificar determinados empreendimentos, e legitimá-los, etc., o fato é que ele remete a algumas questões que são recentes. O esgotamento dos recursos naturais, a crise da água, o fenômeno da poluição atmosfera, são fenômenos que, no começo do século XX, não estavam colocados. É nessa medida que você vai ter, enfim, nos últimos 30 anos, uma série de proposições no sentido de se alcançar, de se construir uma cidade sustentável. Por mais que esse termo possa, e me parece ser um oxímoro, uma contradição nos termos, uma cidade é sempre insustentável. E lembro aqui que a cidade-jardim do Ebenezer Howard, ele preconizava a ideia de sustentabilidade. Ele não usava esse termo, ele usava o termo self-maintenance, que tem, de certa maneira, um significado muito próximo, auto-manutenção, enfim, e não era sustentabilidade, que é um termo que vai surgir a partir, sobretudo, dos anos 70, 80. Mas vejo também formulações urbanísticas que vão, de certa maneira, buscar reaquecer algumas concepções urbanísticas anteriores. Chamo atenção aqui para o movimento do new urbanismo nos Estados Unidos, e que encontrou uma difusão muito grande, não só na Europa, em outros continentes também, e no Brasil, em especial, e diga-se de passagem, no Brasil de maneira muito interessante, porque, assim como a Companhia Citi, criada em 1916, traz para o Brasil a ideia de bairro-jardim, criando, e para isso importa, o principal arquiteto de bairro-jardim, que era a Berry Park, para trabalhar em São Paulo, é a mesma Companhia Citi, hoje uma holding, não mais apenas uma empresa imobiliária, que está realizando empreendimentos dentro da perspectiva do new urbanismo, em cidades do interior, na própria cidade de São Paulo, e arredores. Mas outras proposições urbanísticas também se colocam. Se o new urbanismo, ele busca nos seus traçados, e diga-se de passagem, em geral, traçados de assentamentos para a população de renda média para alta, em especial nos Estados Unidos, mas não só, aqui no Brasil também, os exemplos que se tem, se o new urbanismo, ele reaquece a ideia do traçado pitoresco, irregular, orgânico, de Camilo Citi, alguns elementos da ideia de cidade-jardim, já despida do seu caráter social, da sua dimensão fundiária cooperativista. Nós vimos ter movimentos que buscam retomar a ideia de cidade-jardim mais a fundo. Então, recentemente, nós tivemos, na França, Ives Caban, lançando um manifesto Cidade-Jardins do século XXI, numa perspectiva de retomar a ideia de cidade-jardim, que, diga-se de passagem, foi uma ideia que, ao contrário das outras concepções urbanísticas, ela se sustentou, se manteve. E se manteve, sobretudo, porque você tem uma organização criada pelo próprio Howard, em 1913, que é a Federação Internacional de Habitação e Planejamento Urbano, que, até hoje, realiza seus congressos. Até hoje. Então, se o Cians, a gente sabe quando parou, lá nos anos 50, e acredito que hoje nenhum urbanista ou planejador urbano, por mais saudosista que seja, busque fazer alguma proposta que reedite a Carta de Atenas, que ficou, enfim, totalmente desatualizada, vamos dizer, o zoneamento funcional que ela preconiza, se revelou, enfim, problemático em diversos aspectos, as concepções Howardiana conseguem ter uma vitalidade suficiente para serem reeditadas. Então, você vai encontrar esse movimento sendo vigoroso, de certo modo, a ponto de chegar a propor um manifesto da cidade-jardim para o século XXI, em que ele inclui a questão da sustentabilidade, e se amarra com algumas noções como a de cidade compacta, compact city, que é uma proposta formulada já há alguns anos por Richard Horvitz, urbanista britânico. Então, você vai ter essas teorias ainda com um certo vigor. Mas eu diria que com maior vigor ainda, o que nós tivemos e acredito nos últimos anos possa ser, se constituir com mais força ainda, é uma perspectiva anti-urbanista. A crítica anti-urbanista, que se ela aparece num primeiro momento com o urbanismo anarquista de um Cipriano de Montolhu na Catalunha, ligado ao ideário Cidade-Jardim, nos anos 20 na União Soviética, nem União Soviética ainda, na Rússia com os desurbanistas soviéticos. A partir dos anos 50, com o surgimento do movimento internacional letrista, que dará origem a um movimento internacional situacionista, do qual Constanin Venruz vai ser um dos fundadores, a crítica ao urbanismo será radical. E aí nós vamos ter um papel especial a duas figuras que eu não mencionei aqui, mas são referências fundamentais para a gente entender essa perspectiva anti-urbanista. Que dialogaram entre si, discutiram entre si e se separaram. um é Guy Debord, que vai escrever um livro em 68, chamado A Sociedade do Espetáculo, hoje já traduzido, que vai ser um dos fundadores e também o que encerra em 72 a internacional situacionista. E o outro, que também em 68 escreve um livro fundamental, Les droits à la ville e Henri Lefebvre. Tanto Henri Lefebvre quanto Guy Debord vão ser críticos ácidos do urbanismo enquanto instituição e enquanto cultura. E eu diria que hoje se coloca essa questão com mais força do anti-urbanismo, tendo em vista o que você talvez esteja assinalando. Uma certa falência generalizada das propostas e soluções no campo do urbanismo e do planejamento urbano e regional. Não apenas o planejamento do âmbito da cidade, mas no âmbito de áreas territoriais mais amplas. Eu acho que é um bom momento para revermos a história dessas proposições anti-urbanistas que a historiografia, diga-se de passagem, tem sido, em relação a qual ela tem sido bastante desatenta. Exato. São poucos os trabalhos que remetem a essas proposições. Muito obrigada. Boa noite, professor. Semana passada, recentemente, mais semana passada, eu estava lendo a respeito das company towns, estava lendo até sobre a Puma, que fica em Chicago, e pairou uma dúvida enquanto eu estudava. será que as company towns se assemelhariam às cidades-jardins? Olha, é possível uma company town ter um traçado cidade-jardins, não há dúvida. Mas, estritamente, a company town é uma, como diz o nome, é uma cidade empresarial. Então, ela tem uma peculiaridade que é o vínculo com a empresa. Isso confere a ela uma especificidade que a cidade-jardim não necessariamente precisa ter. Ela pode adotar o traçado da cidade-jardim, mas, com certeza, por ser uma company town, uma série de outros princípios não vão existir. Por exemplo, do ponto de vista fundiário, a company town, quem é proprietário dos terrenos da company town? A empresa. A company. Na cidade-jardim, não é uma empresa proprietária, mas é um conjunto de cidadãos que se cotizam e criam uma propriedade condominal. Certo. Mesmo que seja uma cidade que se situa no campo. Então, seria só... Isso não muda esse estatuto, esse caráter que é dado pela propriedade fundiária, pela forma da propriedade fundiária. Uma companhia, então, é uma propriedade privada pertencente a uma companhia. Certo. Então, pego o exemplo de Vila de Paranapiacaba, construída pelos ingleses em São Paulo e Santo André, no atual município de Santo André, em que todo o terreno é adquirido pelos ingleses. E o ferroviário que trabalhava, morava, vivia naquela cidade, ao se aposentar, tinha que entregar a sua casa e mudar-se para a cidade na parte alta. Hoje, se visitamos Paranapiacaba, vemos que ela é dividida em duas partes. A parte baixa, onde está a companhia tal, construída pela São Paulo Railway and Company, e a parte alta, onde estão os aposentados, com traçados radicalmente distintos. Em relação ao traçado, alguma companhia tal chegou a pegar essas premisas? A ideia de cidade de Jardins? Isso. Muitas, muitas. Eu dei o exemplo aqui da cidade da fábrica da Krupp, que fica em Essen, na Alemanha, projeto do Georg Metzendorf. Um traçado é um traçado de cidade de jardim. Uma arquitetura arts and crafts, só que uma companhia tal. E com todos os, vamos dizer, com as regras de uma companhia tal, podem vir a ter. Se a gente pegar o caso de Paranapiacaba, que é próximo a nós e que é pioneiro nesse sentido, é muito interessante ver que as regras de uma companhia tal são ferrenhas. Muitas vezes, implica em toques de recolher. O controle de uma companhia tal é severo. Na própria vila de Paranapiacaba, se a gente for prestar atenção, a localização da residência do chefe da estação está no ponto mais alto, permitindo uma visão panóptica do conjunto, do escritório em que ele administra o funcionamento da ferrovia. Na única colina que você tem na área comprada, adquirida pelos ingleses, em plena selva, em plena mata atlântica, que confere hoje a vila Paranapiacaba características paisagísticas muito interessantes, inclusive. Certo. Está ok. Obrigada, viu? Vou eu de novo, Manja. Quando você apresentou a aula, a estrutura da aula, você, de certa forma, elucida um processo de abertura que a Shoé coloca, pegando até o Vitor Hugo. e, ao final, você propõe três narrativas. São três inícios? São três? Inícios do Brasil? Eu diria que são três referências à construção da cidade moderna brasileira. Eu quis pegar essas três narrativas porque uma se dá em pleno império ainda, em 1863, portanto, uma certa distância da construção de uma nova sociedade e de um novo regime político, mas onde a questão da construção de uma cidade como nova capital, a questão da mudança da capital, e eu me remeto a ele porque, para nós, isso vai ser fundamental, seja para o caso de Brasília, seja o caso para a transferência de outras capitais, como foi Belo Horizonte, como foi para a própria capital de Goiás, que não foi para onde o general Conto de Magalhães preconizou, mas foi para um outro local, no caso, Goiânia, com a construção de Goiânia. O caso do relatório do Cruz me parece muito interessante porque é um relatório de escolha de uma nova capital feito recém à República criada, são quatro anos depois da República criada, já é criada uma expedição e ela escolhe a nova capital, o local para a nova capital, onde exatamente vai ser criada a nova capital décadas depois, mais de meio século depois, nós temos exatamente aquele quadrilátero que, veja bem, na delimitação do território de um estado no Brasil, é o único que tem essa demarcação geométrica dada por latitudes e longitudes. Todos os outros territórios estaduais no nosso país são configurados a partir de delimitações de acidentes geográficos. Um rio, uma serra, o litoral, mas sobretudo rios. Rio Grande, São Paulo, Minas Gerais, Paranapanema, São Paulo e Curitiba, Paraná, o próprio Paraná, separando São Paulo de Mato Grosso, e nós vamos ter essas divisões marcadas pela geografia. É esse local onde vai ser construído a nova capital que é determinado geograficamente, ou, portanto, uma razão positivista que se impõe. E a narrativa que me parece interessante, feita pelo Cruz, que era o, ele era o, enfim, do Observatório Nacional, era um astrônomo, ele vem acompanhado com toda uma equipe do qual, inclusive, paisagistas faziam parte. Não só vão escolher a nova capital, o local da nova capital, mas, mais do que isso, já vão anunciar uma série de aspectos que vão depois configurar o sítio de Brasília, dentre eles, a criação do Lago Paraná, com o represamento do Rio Paraná, porque parece isso também é feito em 1898, mais de 50 anos antes da implantação de Brasília, antes de começarem a represar o Paraná e criar o lago que vai configurar o sítio no qual se implantará Brasília. Me interessava aqui ver como que as leituras, as narrativas desses dois textos, eles se, enfim, se complementavam, criticando a cidade antiga como a cidade antigênica, insalubre, irregular, caída não só fisicamente, mas moralmente também, no primeiro caso da mudança de Goiás, estabelecendo, no caso do relatório Cruz, as condições para se ter uma cidade pujante, moderna, progressista, e o contraponto fica com Euclides da Cunha na descrição de Canudos, que é uma descrição que me parece muito rica, de certa maneira, eu recolhi aqui trechos que são do Euclides da Cunha relatando esse desenho urbano de Canudos que me parece um anti-urbanismo construído, Canudos como uma expressão anunciadora do anti-urbanismo, na medida que é um núcleo, um assentamento que surge sem planos, de forma totalmente irregular, onde as ruas não são reconhecidas, mas que ao mesmo tempo uma cidade que funciona como um bastião de resistência a um governo republicano, que vai precisar de quatro expedições militares para derrotar os conselhistas. Então foi um pouco nesse sentido, não são três inícios, mas são três narrativas que se complementam as duas primeiras e contrapõem-se a terceira que é a de Euclides em relação a Canudos. É uma dúvida, até uma explicação um pouco de forma para deixar um pouco mais didático aqui. você apresenta para a gente a cidade de Jardim no esquema do Howard lá, totalmente esquemático. E aí você fala do deslizamento do subúrbio para o subúrbio e já surge com uma determinada forma, com um traçado chamado pintoresco, ou seja, um traçado sinuoso que vai emplacar com uma força muito grande até hoje. Temos aqui vários bairros. Como é que há essa passagem do esquema abstrato para uma forma sinuosa, bem definida, bem clara? Bom, de fato, o Ebenezer Howard, eu disse, ele não era arquiteto, tampouco engenheiro, um técnico de formação, ele vai montar apenas esquemas que ele chama de diagramas, que são abstratos. Não tem uma perspectiva de atenderem a qualquer situação, não tem uma perspectiva universalista, mas sem dúvida são abstratos. Só que ele toma o seguinte cuidado, em cada um dos seus esquemas, ele coloca, e as boas edições do Howard o trazem, um note bem, NB, em que ele diz, trata-se apenas de um diagrama. Para eu implantar a cidade, vai depender do sítio escolhido. Esse não é um note bem a ser desprezado. Ele vai dizer, quando eu tenho que detalhar, eu tenho que desenhar, melhor dizendo, o traçado do meu assentamento, eu não posso ficar aplicando apenas o modelo abstrato. Tanto é que, se repararmos em Lettworth, em Wellingarden City, ele não tem um esquema exatamente radioconcêntrico como o diagrama Howardiano. Ele tem um esquema muito mais irregular, adaptado ao sítio existente. Essa adaptação ao sítio existente é uma característica exatamente do urbanismo organicista, no qual o urbanismo da cidade de Jardim vai se situar. Um urbanismo que vai considerar em primeira mão o que nós poderíamos chamar o genius lote, a alma do lugar, o espírito do lugar. Diga-se de passagem, é esse o procedimento de um arquiteto arts and crafts, de um arquiteto seguindo os ditames de Huskin e Morris. Primeira coisa que faz um arquiteto arts and crafts visitar o sítio em que vai ser implantada a minha casa, a minha cidade. Condição indispensável. Sem o quê? Não há projeto possível. Segundo momento é conversar com os usuários. O arquiteto arts and crafts é um psicanalista. Ele vai conversar com o usuário. Quem é que vai morar, como é a família, quais os hábitos, etc. Por quê? Cada casa é singular. Cada cidade também é singular. Cada cidade levará em conta, portanto, o sítio existente e as características da cultura daquela comunidade. Usamos aqui o termo comunidade intencionalmente porque há uma perspectiva comunitarista no ideário cidade-jardim. Já o urbanismo progressista, o urbanismo de Le Corbusier, o urbanismo da Carta de Atenas, que preconiza um homem universal, ele não vai trabalhar em cima da noção de gênios lote, de alma do lugar, de espírito do lugar. O que faz Le Corbusier no centro de Paris? Ele faz a tabula rasa. Ele destrói, deixando apenas alguns monumentos, Notre-Dame, Arco do Triunfo, a igrejinha de Montmartre, tá bom. O resto arrasa. O Quartê-Latã abaixo. Nem o Rosman destruiu o Quartê-Latã. Veja bem, nem o Rosman destruiu o Quartê-Latã. Tá lá até hoje. Deu tangentes, né? Em uma, um boulevard que secciona um pouco mais firmemente. De resto, tangencia. Você consegue passear até hoje, né, no Quartê-Latã, nesse bairro latino, por conta de ser o bairro que abrigava as universidades, as principais instituições de ensino, e que, portanto, se falava latim. Daí, Quartê-Latã, o bairro latino. Ele se manteve até com Rosman. Le Corbizinho, não, vamos arrasar tudo. É tabula rasa. De certa maneira, esse procedimento de tabula rasa é feito em Brasília também. Por incrível que pareça, não se respeita a topografia em Brasília, a não ser parcialmente. Ainda que o memorial de Lúcio Costa de entender que foi levado em conta e muito a topografia do sítio, quando ele fala que vou curvar um dos eixos para facilitar o escoamento das águas. Ora, mas só que em Brasília nós tivemos a maior movimentação de terras que já se tem notícia em obra pública nesse país. Foi alterada radicalmente a topografia do sítio para que o plano de Costa impusesse uma nova topografia. Se realiza de certa maneira uma tabula rasa e se efetiva essa tabula rasa de uma forma mais firme ainda com a justificativa de que o prazo é pouco, temos que construir essa cidade em menos de quatro anos porque ela deve ser inaugurada pelo presidente antes de concluir o seu mandato, toda a vegetação é eliminada. numa primeira experiência de arrasamento no caso não era a floresta amazônica mas é o cerrado e o cerradão goiano não é o cerradinho que nós conhecemos aqui o cerrado goiano é um cerrado mais denso as árvores tem uma arquitetura de maior porte inclusive o sistema radicular mais dificultoso ele é simplesmente eliminado com a utilização de tratores concorrentes depois isso vai se refazer na construção da Belém-Brasília na construção da Transamazônica no deflorestamento que nós vamos ter enfim entrando pelo centro-oeste e pela Amazônia mas é tabula rasa também aí com o arrasamento da vegetação deixa-se apenas um trecho da vegetação que é o trecho onde hoje está o parque da cidade que se mantém pedaços de vegetação nativa a grande sorte de Brasília que vai encontrar um Burle Marx pela frente que salva Brasília eu diria do ponto de vista paisagístico que refaz toda a cobertura vegetal de Brasília ainda que boa parte dessa cobertura vegetal qual é a árvore que mais tem em Brasília é mangueira mangueira não é nativa mangueira da Índia Burle Marx também não estava na ocasião nem um pouco preocupado se era nativa ou não era nativa pega bem dá certo floresta frutifica vinga legal manda ver e por isso ele aclimatou uma série de espécies inúmeras espécies exóticas algumas até com problemas as cigarras de Brasília são consequências desse desmatamento vinga-se de passagem eu desmato eu elimino também o predador da cigarra em Brasília nessa época do ano agora você tem cigarra incomodando bastante os moradores de superquadras com seus zumbidos estridentes mas eu acho que é isso enfim por aí eu iria respondendo a tua questão não sei se te satisfeça boa noite professor parabéns denso teu discurso maravilhoso só que eu não sou da área e temo até em fazer essa pergunta mas a curiosidade é muito grande que relação tem uma linha de força do exército com o urbanismo e principalmente a geopolítica com a produção eu não sei se falasse se é do urbanismo do urbano enfim em tudo que o senhor colocou e também a questão que me pareceu o povo sempre fica de lado não quero fazer bandeira aqui mas parece que a luta de classes não existe então eu queria que o senhor fizesse a gentileza de em sendo boba a pergunta dar uma resposta que venha ao encontro dessa minha necessidade pois não e sua pergunta absolutamente é boba pelo contrário acho uma pergunta muito pertinente e eu diria primeiro tem tudo a ver urbanismo e guerra urbanismo e operações militares são enfim fenômenos que se confluem se interligam a cidade nasce como um aparelho de captura diria Deleuze Guattari no seu livro mil platô mil planícies ela é uma estrutura militar hoje nós eliminamos as muralhas elas não existem mais enquanto forma física mas nós inventamos outras muralhas nós temos as muralhas invisíveis da Babilônia moderna para usar aqui um termo um título de uma palestra muito bonita dada pelo Nicolau Cevichenko importante historiador já falecido algum um ano atrás menos que isso três anos dois anos já passou puxa rápido e que tem um texto chamado as muralhas invisíveis da Babilônia moderna hoje as nossas muralhas são as câmeras de vigilância que assolam nossas cidades mas reinventamos a muralha não mais em torno da cidade mas entre a cidade o que são os novos condomínios que proliferam pelas áreas de expansão de nossas cidades e muitas vezes não só em áreas de expansão em áreas internas da cidade amuralhadas cercadas fortificadas com guaritas com vigias com cercas elétricas com certas com enfim estilhaços de vidro etc tudo para criar áreas circunscritas enclaves na cidade etc então a relação entre cidade e guerra é uma relação muito estreita e claro que aqui na minha exposição eu me remeti a ela muito episodicamente falando do urbanismo da reconstrução o urbanismo da reconstrução ele surge como consequência das guerras e o seu caráter destrutivo em relação às cidades é preciso dizer que as cidades enquanto patrimônio são objeto de guerra da guerra e sobretudo das guerras contemporâneas veja em Alepo o que é bombardeado em Alepo hoje a área industrial vamos acabar com a indústria da Alepo não são as áreas residenciais são os hospitais são as escolas se é que ainda tem algum diga-se de passagem que esse espírito era o que também marcava os bombardeios ingleses sobre a Itália na segunda grande guerra não é muito diferente do que pensava o Churchill quando escolhia e ele escolhia que edifícios da cidade de Milão deviam ser bombardeados claro com bombardeios na segunda grande guerra que não tinham a precisão que tem os bombardeios hoje mesmo hoje a precisão nem sempre é exata sabemos ele quis bombardear o quartel mas acertou a escola a dois quilômetros vizinho enfim o drone se equivocou travou lá a máquina e lançou a bomba num lugar que não era para lançar as smart bombs não são tão inteligentes assim como sabemos mas então sempre acho que essa relação é muito estreita em relação a participação do povo vamos usar nesse termo bem fora de moda de certa maneira mas que talvez ainda cobre algum sentido embora você tenha concepções eu não mencionei aqui de um urbanismo participativo e isso surge já com Sebreade Montolhu nos anos 20 você tem essa perspectiva colocando mas eu quero me referir aqui sobretudo a Christophe Alexander que vai pensar a ideia do urbanismo participativo e vai aplicar isso quando projeta o novo campus para a Universidade de Oregon nos Estados Unidos vai realizar isso na construção de pequenos assentamentos populacionais assentamentos habitacionais a crítica que Lefebvre Debord fazem ao urbanismo é exatamente por ele não contar com a participação da população dos usuários em geral a crítica ao urbanismo a perspectiva anti-urbanista anti-urbanismo se funda exatamente pelo fato do urbanismo ser excludente da participação então a história do urbanismo é uma história marcada por planos que são impostos na maior parte das vezes de forma totalmente autoritária ou arbitrária pelo menos autoritária no caso de Serdar por exemplo se impondo sobre Barcelona não foi nem escolhido o primeiro lugar mas no entanto ele tinha sido indicado pela rainha para fazer o levantamento que foi base para a elaboração dos projetos por ocasião do concurso para o instante de Barcelona no entanto ele não gostou do resultado convenceu a rainha de que o meu é melhor e talvez tivesse razão isso que é o pior talvez tivesse razão de fato o plano de Serdar era um plano de uma cidade moderna outro era um plano de uma cidade quase que bozarra ainda uma cidade barroca e não era essa Barcelona que aqueles que tinham participado das barricadas em Vicalvaurada pretendiam eles queriam uma Barcelona moderna pujante que se expandisse sem limites de expansão claro que depois o que se realizou deformou radicalmente o plano do Serdar Serdar previa quadras livres abertas no seu interior com áreas verdes pátios enormes se a gente for em Barcelona nós não vamos encontrar esses pátios esses pátios foram todos ocupados pelos interesses imobiliários é até curioso mas governos socialistas recentes a questão de 10 anos para cá promoveram a reabertura de certas quadras depois deslarga as pendências jurídicas para conseguir retomar como área pública quadras que já tinham sido ocupadas se não por expansão dos lotes lindeiros a ela para fins de estacionamento ou outro tipo de função agora sem dúvida o urbanismo a parte essa dimensão autoritária e arbitrária muitas vezes e a gente pode dizer que isso pode se manifestar de formas mais diversas porque Brasília foi um concurso aberto apenas para arquitetos brasileiros por quê? por que isso foi aberto internacionalmente? porque nós temos uma categoria de arquitetos que é corporativista extremamente corporativista veja que a capital da Austrália foi um concurso internacional 300 e poucos participantes dá trabalho escolher entre 300 projetos escolher um Camberra é um concurso aberto internacionalmente Brasil os arquitetos brasileiros não aceitaram que isso se fizesse apenas arquiteto brasileiro que podia fazer equites com o IAB isso tornou extremamente reduzidos foram 20 e poucos planos facilitou a escolha sem dúvida alguma mas não deixa de ser uma arbitrariedade não seria interessante nós termos ideias as mais diversas até porque lembro Niemeyer e Burle Marques queriam que quem fizesse o projeto de Brasília fosse Le Corbusier quem não quis o próprio IAB no caso representado pelo seu presidente de então Paulo Antunes Ribeiro Paulo Antunes Ribeiro vai dizer de jeito nenhum que chamar um estrangeiro ora essa reclamação Saturnino de Brito fazia em 27 quando o governo do Rio de Janeiro estava contratando o Agache para fazer o plano de melhoramentos Saturnino de Brito falava a mesma coisa mas o que a gente precisa de um estrangeiro um Agache vem para cá como se também Faris não tivesse favelas e ele chama atenção para a existência de Tugúrios em Paris então você tem arbitrariedades e autoritarismos também vigentes na escolha de determinados planos e acrescento aí veja que Brasília o plano do Costa é escolhido por um júri extremamente suspeito é tão suspeito que Paulo Antunes Ribeiro que era membro do júri enquanto presidente do IAB se recusa assinar o relatório final a ata da comissão julgadora ele fala não assino não assino porque não concordo dizendo que aquilo estava com cartas marcadas era para ser desse amigo do Oscar sem dúvida alguma e houve uma polêmica enorme mas efêmera não durará mais do que um mês e meio nas páginas dos jornais fluminenses cariocas mas precisamente criticando a escolha do plano de Luz Costa essa crítica estava sendo feita sobretudo pelos irmãos Roberto por exemplo arquitetos que participaram de Brasília que não foram enfim ganharam até posições razoáveis da classificação mas reclamaram de um plano cujo relatório começa dizendo ah eu vim aqui sem pretensão nenhuma nem queria ser escolhido mas já que fui se eu vier a ser o Memorial do Costa é uma peça literária incrível revisada pelo Carlos Drummond de Andrade que dividia com ele essa linha do IFAN na ocasião é ótimo você tem imagina se faz uma tese tem como revisor o Carlos Drummond de Andrade dá uma revisada e corrija o meu português deixou uma peça literária incrível maravilhosa sedutora por mais que lá Lúcio Costa faça uma defesa intransigente e radical do automóvel e Brasília construída no fim dos anos 50 não pensa em um centímetro de ciclovia por que não pensa não existia claro que existia na Alemanha nós já tínhamos ciclovia na Holanda nós já tínhamos ciclovia nos Estados Unidos já tínhamos ciclovia por que ele não põe se é tão moderninha a cidade uma ciclovia não a defesa do automóvel então você vê toda uma série de interesses incluindo aí da indústria automobilística que estava chegando em nosso país para valorizar o uso do automóvel é o automóvel que civiliza o Lúcio Costa diz quase isso a nossa historiografia no entanto é uma historiografia apaixonada em especial a da arquitetura uma historiografia que vai ler apenas os encantos do discurso e não ler os escaninhos e os cantos esconditos do discurso porque senão desmontaria um discurso como esse que de moderno talvez hoje não sobre muita coisa hoje é um discurso que se lê como um discurso atrasado ou alguém tem a sensatez de fazer uma defesa do automóvel como meio de locomoção ideal para as nossas cidades só é insano qualquer urbanista com um mínimo de razão vai dizer não, automóvel não não é isso que eu quero puxa vida vamos a alguma outra alternativa mas nós vivemos em cidades onde o automóvel predomina não é o transporte coletivo não são sistemas de transporte de alta mobilidade enfim e sustentáveis não o que domina o meio de locomoção que é o mais insustentável possível além da irracionalidade uma tonelada para transportar 70 quilos convenhamos é uma coisa que falta razão é uma máquina irracional porque o consumo a poluição etc mas é legal e o número de mortes que produz mata mais do que as guerras para voltar ao tema da guerra então nós temos uma guerra introjetada no uso do automóvel e no desprezo pelo pedestre das nossas cidades que infelizmente ainda é vigente bastante bem dado avançada a hora eu gostaria pois nós não prevíamos tanta mas eu gostaria de agradecer muito não só pela aula mas pelo o seu trabalho o método de fazer pesquisa que de certa forma até hoje não inspira a meticulosidade que dá para ver muito bem no tratamento do documento quando você ministra a aula obrigado eu que agradeço peço desculpas por ter avançado mas na verdade avancei 10 minutos apenas começou a 7h30 eu acabei 9h10 obrigado a todos pela atenção pela paciência obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto